Então simbora menino, lojas lube aquele abraço menino me vestindo aqui ó Deixando toda linda, maravilhosa, a loura do poder menino Simbora mitão Simbora relembrar menino, porque relembrar é viver Pega seu parceiro ó, pega o aridão, pega seu filho ó Vai, vai Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais Esse momento você foi em vão, por essas e outras razões Eu não volto atrás Não quero ouvir falar em você, por favor não me procure mais Esperar por você foi em vão, por essas e outras razões Eu não volto atrás não menino Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar como é ruim a gente amar sem ser amada Simbora seu Robson Simbora Lorena, aquele abraço menino Não quero mais saber de você, por favor não me procure mais Esperar por você foi em vão, por essas e outras razões Eu não volto atrás não menino, nem pensar Não quero ouvir falar em você, por favor não me procure mais E esperar por você foi em vão, por essas e outras razões Eu não volto atrás não menino, nem pensar Se um dia você descobrir o que é o amor Se sofrer, se chorar, eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer, se chorar Eu queria estar ao seu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar sem ser amada A luz não for especial, menina Para a menina Biel Bia Aquele abraço Simbora, Marçalo Simbora, Joane Anderson Aquele abraço, menina Simbora, relembrar Porque relembrar é viver, menina Lini, a loura do poder Meu amor Não me deixa aqui Por favor Volte pra Vida sem você Não tira nenhum valor Nada mais me dá prazer Meu coração Só te quer Tão bem Chora e morre de paixão Quem tá apaixonado aí? Vamos dançar, vamos dançar Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Nada mais me dá prazer Simbora e vai, vem assim Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia No mar É tão linda com você Toda no ar Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia No mar É tão linda com você Toda no ar Retraça e apaixona Menino Lini, a loura do poder Simbora a galerinha de Antônio Gonçalves Aquilo abraço Saiba que eu sempre quis Fica perto de você Nada mais me dá prazer Simbora, Lani Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda no ar Na praia Nós dois Sobre o claro das estrelas e da lua Na areia Do mar É tão linda com você Toda no ar Simbora branca Minha linda Aquele abraço Menino Sandoval Aquele abraço Meu filho Simbora relembrar Porque relembrar É viver Simbora de doações Esse homem é uma loucura em minha vida Perco o juízo quando a gente faz amor Em cada toque do teu corpo é uma tortura Quando me beija, me dá frio, me dá calor Esse homem me faz todas as vontades Me faz mulher de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louca por ele A minha vida é toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por viver É mais que querer É como o ovário Tua rosa Em cada manhã Na manhã De manhã Viver por viver É mais que querer É como o sol surgindo No horizonte azul Todo azul Todo azul Viver por viver Bartinéres live Viver por viver Que estourada é isso Lime A glória do poder Simbora galerinha de Monte Santo Seu amor é uma loucura em minha vida Perco o juízo quando a gente faz amor Em cada toque do teu corpo É uma tortura Quando me beija, me dá frio, me dá calor Esse homem me faz todas as vontades Me faz mulher de verdade Quando a gente está na cama Por isso é que eu sou louca por ele A minha vida é toda dele Ninguém segura essa paixão Viver por viver É mais que querer É como o ovário Tua rosa Em cada manhã Na manhã De manhã Viver por viver É mais que querer É como ver o sol surgir No horizonte azul Todo azul Noite azul É mais que querer É como o ovário Cantar uma rosa E canta amanhã Na manhã De manhã Se for no parrozinho Vem Se for relembrar Porque relembrar É viver Menina Agora já Diretamente Da pituba Menina Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto